Meina, teu cabelo é da hora Teu corpo, meu docinho de corpo Minha bracinha amarela Eu quero ver na hora de pular, chamar Daqui a pouco todo mundo pulando Pois você, minha pitulha, me deixou legalzão Não me sinto sozinho, você é Me use aqui, esverigua Agora todo mundo doidão, todo mundo O mesmo, ela não quer viajar Minha amarela, com onda gaúcha, ela não quer entrar Já não sei o que faço, pra essa mulher eu conquistar E o que mais? E o que mais? Agora o grito da morte Você me deixa Fiquem com Deus Show é alegria Eu poderia ter cantado em inglês, em francês, em italiano Mas show é alegria É o povo cantando Não esqueçam de mim, por favor Quando estiverem bebendo O Roberto Carlos tem uma música que diz Esse cara sou eu Sabe como é minha música? Esse corno sou eu Fiquem com Deus Fiquem com Deus Eu vou perguntar Obrigado.